Música Incontinuo violão É só uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra zunhar Da janela besouco Toda dor redentou Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim E até o apagar da velha chama E eu que era triste Descredite desse mundo A encontrar você O que é felicidade Você me lembra Amém. 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 Amém.